A Bancada da Oposição questiona o funcionamento do CRAM, deve continuar a socialização em Hrabaze. Membro do Parlamento Nacional, pois a Bancada da Oposição questiona, também o governo suspende a atividade do CRAMN durante a TINAN e a Ressinoná, mas a realidade continua a socialização do Grupo Arte Marcial em Hrabaze. Preocupação, deputado Cira levanta a discussão do Orçamento Geral do Estado, região do Aronulo Ressin Lima, e faz especialidade no Ministério da Juventude e Desporto, Arte e da Cultura Nian, segunda-feira. A Bancada da Juventude e Desporto, A Bancada da Juventude e Desporto é a socialização. Agora, a suspensão do Rio de Janeiro é a saída da atividade, e incluímos atributos a TINAN e a Ressinoná no Grupo Senado da Juventude. A Bancada da Juventude e Desporto é a socialização do Grupo Arte Marcial em Hrabaze. A Bancada da Juventude e Desporto é a Ressinoná no Grupo Arte Marcial em Hrabaze. A Bancada da Juventude e Desporto é a Ressinoná no Grupo Arte Marcial em Hrabaze. A Bancada da Juventude e Desporto é a Ressinoná no Grupo Arte Marcial em Hrabaze. A Bancada da Juventude e Desporto é a Ressinoná no Grupo Arte Marcial em Hrabaze. A Bancada da Juventude e Desporto é a Ressinoná no Grupo Arte Marcial em Hrabaze. A Bancada da Juventude e Desporto é a Ressinoná no Grupo Arte Marcial em Hrabaze. A Bancada da Juventude e Desporto é a Ressinoná no Grupo Arte Marcial em Hrabaze. A Bancada da Juventude e Desporto é a Ressinoná no Grupo Arte Marcial em Hrabaze. A Bancada da Juventude e Desporto é a Ressinoná no Grupo Arte Marcial em Hrabaze. A Bancada da Juventude e Desporto é a Ressinoná no Grupo Arte Marcial em Hrabaze. A Bancada da Juventude e Desporto é a Ressinoná no Grupo Arte Marcial em Hrabaze. A Bancada da Juventude e Desporto é a Ressinoná no Grupo Arte Marcial em Hrabaze. A Bancada da Juventude e Desporto-euventude e Desporto combangga na Grupo Arte Marcial em Hrabaze. Obrigado.